Curso modular online síncrono, organizado para estudos com aulas uma vez por semana, com oito semanas de duração e foco no desenvolvimento da habilidade oral. Os cursos contemplam aulas síncronas e atividades assíncronas, no mesmo módulo. Os cursos fundamentam-se linguística e pedagogicamente nos pressupostos enunciativo discursivos e nos parâmetros do quadro comum europeu para línguas. Ao final de cada módulo, você terá desenvolvido 40 horas aula de aprendizagem. O material didático é personalizado e sem custos. É necessário que o estudante possua equipamento com acesso à internet, com microfone e câmera disponíveis. As turmas possuem número reduzido e são organizadas de acordo com a faixa etária e nível de conhecimento.